Fala pessoal da enfermagem! E aí, como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui pra falar com vocês que eu tô muito feliz. A gente tá com a nossa décima turma de pós-graduação em urgência e emergência. O nosso primeiro encontro vai ter um bate-papo com alguns professores e os supervisores de ensino do IESC. Esse encontro vai ser no dia 7 de dezembro, às 9 horas da manhã, e vai ser online. Então você ainda pode fazer sua inscrição e não tem desculpa. Fala pessoal da enfermagem! E aí, como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui pra falar com vocês que eu tô muito feliz. A gente tá com a nossa décima turma de pós-graduação em urgência e emergência. O nosso primeiro encontro vai ter um bate-papo com alguns professores e os supervisores de ensino do IESC. Esse encontro vai ser no dia 7 de dezembro, às 9 horas da manhã, e vai ser online. Então você ainda pode fazer sua inscrição e não tem desculpa.